E daqui a um mês começa a 18ª edição do Festival Amazonas de Ópera, mas os ensaios dos músicos da Amazonas Filarmônica e dos cantores do coral do Amazonas já estão em ritmo acelerado. Esses dois professores paranaenses ficaram maravilhados com a riqueza de detalhes do Teatro Amazonas e ainda foram brindados com uma apresentação quase exclusiva. Uma pequena plateia chegou a acompanhar parte do ensaio da Amazonas Filarmônica esta manhã. Sempre quando eu venho aqui para Manaus, uma coisa que sempre procuro é achar um tempo para vir aqui no teatro. E sempre é uma honra quando eu chego aqui e tenho ensaio. Então quando eu venho e tenho ensaio eu sempre paro e fico aqui até o final do ensaio. Os artistas se preparam para mais uma edição do Festival Amazonas de Ópera que estreia no dia 19 de abril e segue até o dia 4 de junho e vai contar com 39 apresentações entre concertos e recitais. O Inheama que é a ópera que foi encomendada pelo festival para o João Guilherme Ripper, compositor carioca que tem uma influência muito grande com o Pedro Amorim, tem um trabalho que é um compositor amazonense muito forte. Uma ópera infantil para o público infantil. Então sábado começam os ensaios dessa nova ópera. O coral do Amazonas também está aquecendo as vozes para participar do festival, que este ano chega a 18ª edição. Nós já estamos aí seguramente com dois meses de atividade, até porque gastamos em média 15 dias, duas semanas para a leitura de cada ópera. E depois vai amadurecendo esse processo de maturação do espetáculo. Natural de Manaus, Rafael vai participar de duas óperas como solista. A gente tem que se preparar, primeiro passo para entender o personagem, a gente estuda o sentido da ópera, o que a ópera vai se tratar e tenta pegar isso e jogar no personagem. De acordo com o maestro Marcelo de Jesus, o destaque do festival este ano é a homenagem às mulheres e a estreia de uma ópera que foi inspirada na obra do poeta amazonense Max Carpentier. Uma coisa que o festival sempre tem por tradição é de ter óperas não muito executadas, e este ano não. Este ano a gente quis fazer uma coisa bem mais tradicional, tendo o Carmen como a ópera principal do festival, e a gente vai tratar sobre o espírito feminino na ópera. Então é um tema muito bonito e que com certeza vai lotar o teatro. Música 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 Música